Música Prepare-se para perder o rio Eu já confio em mais de vocês Já não importa se vocês tenham vocês Já não importa só o rio Mas agora eu sou de outra facção Os humanos me desculpam e devem sofrer Pode escolher o exato que devem morrer Prepare-se para perder o rio Sem ser do certo é o melhor Você pode ser doido Promessem a vida até mesmo o céu Bota pra fora seu mal interior O deserto está perigindo um salvador Os humanos me desculpam e devem sofrer Não pode escolher o exato que devem morrer Quase-se para perder o rio Quem tem o certo é o melhor Não pode escolher o exato que devem morrer Não pode escolher o exato que devem morrer Não pode escolher o exato que devem morrer O que tem o exato que devem morrer O que tem o exato que devem morrer O que tem o exato que devem morrer Não pode escolher o exato que devem morrer Abre a peça Te passei para perder o final Vem ser pro certo, é o melhor Vem ser pro certo Vem ser pro certo Vem ser pro certo Vem ser pro certo